Bom dia, boa tarde e boa noite. Neste vídeo nós vamos tratar da relação existente entre ação, jurisdição e processo. Vai ser um vídeo num formato diferente daqueles que eu tenho postado ultimamente. Não vou usar hoje o recurso do Prezi. Porque aqui, neste vídeo, para você poder ter um bom aproveitamento dele, entender bem do que eu vou falar agora, é importante que você tenha assistido os vídeos que eu já postei sobre jurisdição, os conceitos relacionados à jurisdição. É importante que você também tenha visto os princípios fundamentais da jurisdição. É importante que você tenha assistido também o vídeo sobre ação, né? Visto as condições da ação, os elementos de identificadorização. E também tenha assistido o vídeo que eu falei sobre processo. Em que eu falo de alguns conceitos relacionados a processo. Então é muito importante que você tenha assistido a esses vídeos, para você entender do que eu vou tratar agora. O que eu quero falar com vocês hoje, a fim dão desse primeiro semestre de 2017, a data que eu estou fazendo nesse vídeo, é essa relação que existe entre esses institutos. Entre ação, entre jurisdição e entre processo. Então, ao estudarmos os princípios fundamentais da jurisdição, nós falamos a respeito de inércia. Então vocês devem lembrar que, normalmente, o poder judiciário, ele não vai atuar sem provocação. Eu digo normalmente porque há exceções. E falei disso anteriormente, no vídeo anterior. Algumas exceções à inércia. Não são muitas, mas elas existem. Há situações que o judiciário tem autorização para atuar ex-ofício. Ou seja, sem provocação. Por exemplo, no habeas corpus. O habeas corpus pode ser concedido ex-ofício. A execução no processo do trabalho se inicia ex-ofício. A execução no processo penal também se inicia ex-ofício. Enfim, são exceções à inércia. Mas, normalmente, vale a inércia. Normalmente, o poder judiciário não vai atuar a não ser que ele seja provocado. Ele não vai exercer a jurisdição sem que haja provocação. Como é que essa atuação do judiciário será provocada? Como é que o indivíduo vai pedir do judiciário uma providência? Eis a importância da ação. É através do exercício do direito de ação que a parte pede ao poder judiciário alguma providência. E propõe uma ação trabalhista, ou uma ação penal, ou uma ação de natureza síbil. Proposta a ação, feito o pedido ao poder judiciário, acaba nesse ponto a inércia. Ou, pelo menos, deveria acabar. Enfim, analisando a questão em tese, não há mais inércia. Então, a partir daí, o judiciário tem a obrigação de dar uma resposta. A partir daí, se aplica o princípio do impulso oficial. Vejam o exemplo que eu estou aí para vocês do Código de Processo Civil. Olhem a redação do artigo 2º do Código de Processo Civil. Eu vou ler para vocês. Diz o artigo 2º do novo Código de Processo Civil. O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei. Então, vejam. Normalmente, vale a inércia. Normalmente, é necessária a propositura de uma ação. É necessário que esse pedido seja feito ao judiciário. Fora as exceções, a inércia. Fora as exceções em que o judiciário tem autorização para agir ex ofício. Proposta a ação, feita a solicitação ao judiciário, a partir daí ele tem a obrigação de dar uma resposta. Aí entra o impulso oficial. O impulso oficial diz respeito aos demais atos do procedimento. Foi dado start, foi proposta a ação. A partir daí, o judiciário tem essa obrigação. Por isso é que eu disse anteriormente, no vídeo sobre jurisdição, que a jurisdição é vista como um poder dever. Poder no sentido de ser um ato de império, dever, porque o judiciário tem a obrigação de dar uma resposta. Que não precisa ser necessariamente positiva. Não são todos os pedidos que vão ser acolhidos. Tem muitos pedidos que são elaborados e são rejeitados. São julgados em procedente. Então, não é porque o autor propõe uma ação que necessariamente ele tem a razão. Muitas vezes fica demonstrado que ele não tinha razão e o seu pedido é julgado em procedente. Então, vejam como estão intimamente ligados esses institutos. Ação, jurisdição. Ação muito importante para justificar a atividade jurisdicional. Pensando nessa situação de impulso oficial de ação de jurisdição, vejam onde se encaixa a ideia de processo. Porque se o judiciário tem a sua obrigação de dar uma resposta, ele precisa de um instrumento que ele possa empregar para dar essa resposta. Esse instrumento é o processo. Tem a célebre obra de Cândido Rajal de Namarco intitulada A Instrumentalidade do Processo. Aliás, já postei um vídeo que trata especificamente do princípio da instrumentalidade. Mas essa é uma das formas de se encarar o processo. Como esse instrumento que o judiciário vai utilizar para exercer a jurisdição. E aí entra a ideia dos demais princípios, né? Respeitados devido ao processo legal, contraditório, ampla defesa. Já postei vídeos a respeito de todos esses princípios. Então, é essa a relação existente. Entre ação, jurisdição e processo. A ação é uma forma de justificar a atividade judicial, na maioria das vezes, em razão da inércia. Jurisdição é esse poder dever do Estado de dizer o direito, de julgar as questões que lhe são submetidas. E o processo como esse instrumento utilizado pelo poder judiciário para ele exercer validamente a jurisdição. E aí serão aplicadas, conforme o caso, as normas de processo penal, as normas de processo civil, as normas de processo do trabalho. Ok? Espero que vocês tenham compreendido. Volto a dizer. Para entender melhor do que eu disse aqui, é muito importante ter visto antes os vídeos que eu postei sobre jurisdição, ação e processo. E aqui eu só queria realmente colocar para vocês como esses institutos se relacionam. E a importância de compreender essa relação, esse grande tripé, esse grande trinômio da justiça brasileira. Eu espero que vocês tenham gostado. Por hoje é só. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.